Boa tarde pessoal, se vocês tiveram algum carro aí na Volkswagen, no caso meu aqui é o nosso Saiveiro Cross e deparar com essa luzinha aí de inspeção, toda vez que vocês forem ligar ela vai aparecer, certo? Para fazer ela sumir é muito simples, é só vocês ligarem o carro, aperta esses dois botãozinhos aqui ao mesmo tempo, aperta assim aos dois ao mesmo tempo, liga a chave do carro, espera ele voltar para a parte da quilometragem e pode ligar e voltar novamente, você pode fazer assim, dessa forma, deixa eu tentar pôr o celular aqui, fica mais fácil vocês verem, certo? Vou apertar aqui os dois, certo? Liguei, espera também que ela para de piscar, aí já ele vai dar a quilometragem, na hora que ele der a quilometragem é o suficiente para ter resolvido essa piscina, tá vendo? Zerou, voltou a quilometragem, pode saltar, pode ligar o veículo, liga novamente, tá vendo? Ele já vai direto para a quilometragem, ele não vai ficar mais assassinando, uma hora ou outra vai aparecer isso, é muito simples para resolver, ok?